Fala aí galera esperta aqui do Dragão Goiano ponto com um abração Pois é, o Atlético jogou ontem pelo Campeonato Goiano e venceu Trindade, uma vitória magra por 1 a 0 O gol foi marcado pelo Volante Gilson que já é um dos artilheiros do Campeonato Goiano, atrás apenas de Rafael Lucas e Nonato na briga pela artilharia do Campeonato O gol não foi impedido, até porque o lateral esquerdo Jô tentou chutar a bola pra frente e espirrou o taco, a bola foi pra trás e aí o Jorginho que estava assim impedido, mas como recebeu uma bola vinda do Zagro, não havia mais impedimento Vamos ouvir o que disse o técnico Wagner Lopes, após uma vitória complicada que o Atlético conquistou manteve a invencibilidade e o melhor time do campeonato Gostei, eu achei que a nossa atitude no segundo tempo foi muito boa muito melhor do que no primeiro tempo no primeiro tempo ele estava encaixadinho nós temos que valorizar isso também mas no segundo tempo a nossa atitude foi muito melhor duelamos, trocamos raça todos os momentos praticamente no segundo tempo eles não chegaram nenhuma vez nós criamos no segundo tempo e a vitória premia essa atitude essa mudança de atitude nossa que eu preciso valorizar muito essa vitória porque a gente é o único time invicto e somos líderes então eu acho que é importantíssimo isso é importantíssimo isso é importantíssimo a gente mesmo um primeiro tempo abaixo no segundo tempo acho que nós melhoramos muito mudança de atitude e isso deixa a gente tranquilo sabendo que nós estamos no caminho certo O adversário valorizou a vitória do Atlético? Demais eu achei que eles muito bem posicionado muito obediente taticamente você vê que o número 7 marcou individualmente o Jorginho todo momento o número 11 marcou o Romário individualmente e quando nós fomos mais ofensivos fomos mais agressivos no segundo tempo nós melhoramos o toque de bola a posse de bola a inversão criada de jogada pelos flancos então nós precisamos valorizar muito essa vitória porque o campeonato Goiânia é dificílimo para todo mundo e você vencer é fundamental para quem quer ir longe no campeonato pedir sensatez para o torcedor é complicado o torcedor quer ver o time vencendo e quer ver o time encantando é possível ver isso no Atlético eu acho que é possível mas o futebol não é mais assim hoje você vê todos os campeonatos você vê disputas duríssimas prova disso se você for ver campeonato regional campeonato gaúcho muita zebra Inter perdendo Grêmio perdendo São Paulo enfim Corinthians empatando contra times considerados pequenos então eu acho que o futebol ele está muito aguerrido muita força muita disputa então não é fácil você dar show não eu prefiro ganhar eu prefiro vencer porque só as vitórias é que vai dar tranquilidade e se você for ver é o único time do campeonato que não perdeu então nós precisamos fortalecer a nossa vitória nós vamos fortalecer o nosso grupo independente de qualquer coisa e no segundo tempo eu fiquei muito satisfeito com a atitude positiva dos nossos jogadores porque no primeiro tempo nós apanhamos na vontade nós não conseguimos duelar nesse sentido mas no segundo tempo eu gostei muito da volta do segundo tempo a atitude do Gilcinho na chegada firme que ele deu ali já acendeu o nosso time mesmo com a luz apagada depois nós continuamos no ataque eu não me lembro de uma chance que eles tiveram no segundo tempo uma chance clara realmente eu não vi então eu fico satisfeito sim com a mudança de atitude que nós tivemos no segundo tempo a questão dessa irregularidade que também vem do jogo passado de ter um primeiro tempo ruim depois um segundo tempo melhor isso preocupa a vitória foi importante mas preocupa essa irregularidade não me preocupa porque nós estamos no caminho certo nós estamos trabalhando muito seriamente a gente cerca todos os detalhes e eu acho que faz parte do desenvolvimento do modelo de jogo que nós temos então é claro que o duelo individual determina muita coisa no jogo mas eu achei que a atitude foi positiva e vencer é primordial para qualquer time até o técnico Edson Júnior falou que o resultado não foi justo porque na visão dele o Trindade poderia sair aqui com empate você vê o resultado justo a vitória do Atlético? Eu respeito a opinião do Edson mas no segundo tempo eu acho que nós criamos muito mais que eles no primeiro tempo eu acredito que eles tiveram algumas oportunidades nós não encaixamos em algumas situações mas situações claras de gol também não foi assim pelo menos na minha visão não vi muita superioridade assim não então eu prefiro valorizar a nossa vitória porque criamos porque tivemos a oportunidade e na que tivemos fizemos o gol então eu acho que o nosso grupo tem que ser fortalecido nas vitórias esse gosto de vitória de você ser invicto não perder tem que permanecer nós temos que brigar muito por cada lance porque só assim vai encaixar e no momento certo eu acho que o nosso time está crescendo com certeza por ser um campeonato de tiro curto você pode perder peças fundamentais o Ednei o Bambu que está praticamente fora com problema muscular como é que você vai armar esse time para domingo em Catalão? vamos saborear a primeira vitória hoje que acabou de acontecer e eu acho que 24 horas depois a gente vai ter uma avaliação melhor dos dois 24, 48 horas mas é como eu falo é nas dificuldades que as oportunidades aparecem então eu espero que os jogadores que tiverem a oportunidade de entrar no lugar dessas peças caso aconteça de não poderem jogar aí a oportunidade vai agarrar vai fazer o seu melhor para buscar o seu espaço no grupo o seu espaço no time isso com certeza a gente tem que dar oportunidade ao mesmo tempo dar responsabilidade também então eu sempre digo na dificuldade é que as oportunidades aparecem aí você tem que fazer a sua parte as palavras do técnico Wagner Lopes aqui no dragão goiano.com lembrando que o Atlético volta a campo domingo contra o craque no estádio Genervino da Fonseca sem o meio campista Pedro Bambu o lateral direito Ednei ambos machucados e o lateral esquerdo Romário que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo do Atlético tá tudo aí um abraço a quem me abraça então falou e disse maravilha galera galera